Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. É só você apertar um botãozinho. Só um botãozinho, cara. E aí? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. E aí, você namora? Não. E você? Eu não. Posso começar a partir de agora, né? Aí você tem Instagram? Oi. E aí? Tudo bom? Tudo. Qual é o meu amigo? Meu nome é Brian. Brian O'Connor. Conhece não, Brian O'Connor? Não. Ele morreu. Tem, tem, tem. 10x. Ô, viado. A viado é a sua tia. É o barra eletricista, menando. Não é não. É que você é uma gambiarra, viado. E? Corna. Caralho, bonitinho. Na onde? Até sei. Olha o olho solo. Tá falando da moral, hein? Eu tenho 35. Mentira. Eu tenho 29. E aí? Oi, menino. E aí, menina? Tranquilo? Tranquilaço. E aí, você namora? Namoro. Eu sim. Qual foi? É, me passa o Instagram aí. É que minha mãe falou pra me seguir meu sonho. Ah, mas eu não tenho ciúme, não. Mas ele tem, né? Não, mas eu não, mano. Você não quer ter dois, não? Não. Eu sou mesmo, só. Ah, tá. Ai, foi triste. E aí, cara, beleza? Mano, primeiramente, porque ele tá de óculos escuro. Porque tá só aqui. E aí? É o besouro. É o besouro mais gato que você já viu na face do universo. Aí, você namora? Ah, tô maluco. E aí? Corra. Oi. Oi. Caraca, você parece com a menina anterior que tava, passou agora aqui. Você é ela? É, tá? Você é ela, né? Tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse namora, não, né? É o seu namoro? É. Namoro. Mentira. A doida tá mentindo. Ah, não. Agora eu não quero mais, não, também. A doida tá mentindo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma